Vamos lá! Você diz que não precisa Viver sonhando tanto Que vivo a fazer Demais por você Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção A mais pra você Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga, não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga, não precisa Ah, 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 ah Sonhei com a vida Agora eu vivo um sonho Mas viver ou sonhar Com você Tanto faz Diga, não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Ser de coração Não diga, não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim É seu meu coração Não diga, não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim É seu meu coração Não diga, não precisa Ah, 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 ah Tem que ser assim É seu meu coração Não diga, não precisa Não diga, não precisa Ah, 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 ah Linda! Sim, olha lá! Não, Fernanda! Você diz que não precisa Ah, 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 ah Viver sonhando tanto Ah, 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 ah E vivo a fazer Demais Por você Diga, não precisa Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Não diga, não precisa Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga, não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga, não precisa Tem que ser assim Pra ser de coração Não diga, não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga, não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga, não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga, não precisa Não diga, não precisa Não diga, não precisa Mas tem que ser assim Seja de coração Não diga, não precisa Não diga, não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga, não precisa Ah, ah, ah Lindo Grande jacerim, sim senhora Muito obrigada Não diga, não precisa Não diga, não precisa Não diga, não precisa